Por isso mesmo que eu entendo que você, nesse momento, esteja afim de trocar um engenheiro por um médico. Que que é isso? Eu senti a mesma coisa quando ele me trocou por você. Que que é isso, menina? Que que você tá pensando? Você tá pensando agora? Vai pensar o quê? Para! Para isso, vocês duas! Que absurdo! Confórter-se! Para! Tão loucas!